É a gangue, só cê é doido, peito a palica Te arrumou igual cinderela, passou o batom Hoje o destino é a favela, porque o baile é bom No celular esquematizado tá suas amigas Quando sobe no morrão, as patrícia perde a linha E quem vê assim, nem imagina E com exposição, ela descia xereca na pesa do pentão E com a exposição, ela descia seraca na peça do pentão E com a exposição, ela descia seraca na peça do pentão Se arrumou igual cinderela, passou o batom Hoje o destino é a favela, porque o baile é bom No celular esquematizado tá suas amigas Quando sobe no morrão, as patrícia perde a linha E quem vê assim, nem imagina E com exposição, ela descia xereca Na pesa do pentão E com exposição, ela descia xereca Na pesa do pentão E com exposição, ela descia xereca Na pesa do pentão E com exposição, ela descia xereca Para pésar o peito